Voltou pro Ítalo, Claudinho dominou, puxou, pé esquerdo, disparou, desviou, vai entrando! Gol! O do Pragantino! Tentou a abertura na ponta, o passe para o Gabriel Menino. Arma o cruzamento, levantou a bola alta na área e o toque! Gol! O do Palmeiras! É dele! É de Gabriel Verão! Do lado esquerdo, depois passou pelo direito, vai ele de novo. Olha o Verão na grande área, a chance do Palmeiras, bola pro Willian! Gol! O do Palmeiras! É dele! É de Willian!